Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia nesta terça-feira E olha só, ajustada por Guto Ferreira, a defesa do Bahia será colocada à prova contra o ataque do Flamengo O Bruno Negro tem o melhor ataque da competição em 52 gols em 28 jogos, uma média de 1,8 por jogo É um ataque poderoso também, para quem tem Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro Aliás, Everton Ribeiro não joga, já falo sobre isso, tá? Enquanto que o Tricolor é o menos vazado do segundo turno Vai ser um jogo de ataque contra defesa, portanto, mas o Bahia não pode ficar só na defesa Tem que ter uns contra-ataques aí, tem que assustar um pouco O Bahia tem um ataque forte aí com o Raí, com o Rossi, com o Gilberto, com o Juninho Capixaba Então o Bahia tem que assustar também Já falo sobre tudo isso, mas antes eu peço a você, torcedor do Bahia Se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando, meu amigo? Se inscreve no canal, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal E, claro, ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos quando eu lanço aqui no canal E deixe só aí que eu quero saber a sua opinião O jogo, quinta-feira, 19 horas, às 17h30 aproximadamente Talvez um pouco antes, um pouco depois, tá? Abro a live, porque a gente trabalha também, né? A gente abre a live para falar tudo sobre o jogo Flamengo e Bahia Jogo no Maracanã, começa às 19h E depois do jogo, teremos a live pós-jogo com a análise do jogo Você vai ficar sabendo de tudo Então, quinta-feira, vamos para a live do Kodama Após vencer o São Paulo, o Bahia se reapresentou, né? Ontem pela manhã já E iniciou a preparação aí para pegar o rubro negro carioca Os jogadores que foram titulares contra o São Paulo, como é de prática, né? Fizeram regenerativo E os demais aí, atividade física e depois atividade técnica O grupo ainda tem mais um treino em Salvador Antes da viagem para o Rio de Janeiro Contra o Flamengo, o tricolor não terá o volante Patrick Uma falta muito grande, uma perda muito grande, né? É um dos jogadores de confiança do Guto, né? Titular em todas as sete partidas em que o treinador está no Bahia Ele levou o terceiro cartão amarelo, além do Jonas, que está machucado Também está fora da partida Bahia, que está na 15ª posição, tem apenas 6% de chance de queda Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais O Grêmio já está com 92% de queda Então, o Bahia é só manter Fazer uma campanha superior ao do Grêmio de agora em diante Que não cairá para a Série B Bahia tem 36 pontos E, olha só, Bahia vem de 7 jogos sem perder Com apenas 1 gol sofrido O sistema defensivo que o Guto implantou no Bahia Está dando muitíssimo certo E Patrick vai fazer muita falta Porque, olha só, o volante é o terceiro jogador Em desarmes, com 43 desarmes Segundo, com mais passes certos Ele tem 902 passes certos Impressionante Quinto, em interceptações Tem 6 interceptações E é o líder em viradas de jogo com 9 Mas também é o jogador mais faltoso do Bahia Na Série A, com 42 faltas Conforme Guto Ferreira Três jogadores estão na disputa Pela vaga aí do Patrick Ranieri, o mais provável O Edson e o Lucas Araújo Está aí essas as primeiras do Bahia Nesta terça-feira Se você gostou do vídeo, dá joinha Dá joinha, te inscreve no canal Conto com a sua inscrição, meu amigo Te inscreve no canal Trago sempre notícias importantes do Bahia Durante o dia todo Durante o dia todo Muito obrigado pela audiência Grande abraço Beijo no coração Uma terça-feira abençoada para você Fique com Deus Leite-feira abençoada para você Fique com Deus Fique com Deus